Olá pessoal, meu nome é Maria José. Hoje eu vou ensinar a pintar uma manta de sofá. Não vai precisar máquina de costura, não vai precisar linha, não vai precisar nada, nem tão pouco agulha de mão. Simplesmente eu vou dar só a medida da manta, que é um pouco grande ela, comprida mesmo e grande, é muito trabalhosa. É dois metros por quarenta e três, é um quadrado. Dá para forrar o sofá bastante e até a cama. É só vocês desfiarem aqui o tecido, como eu fiz. Vai desfiando, vou dar só essa dica, porque o passo a passo vocês vão achar logo abaixo do vídeo, passo a passo e os filhos. Vamos desfiando, puxando os filhos lado a lado. É muito fácil de fazer. Puxa com aqui o filho, é o segredo. Dois dedos, três, conforme que vocês gostarem e quiser que o babado fica mais elegante. O passo a passo é muito simples. Eu vou ensinar uma folha, que não ensinei ainda a fazer uma folha direitinho. Que a gente fala, ah, eu não sei, eu vou fazer uma folha. Então você olha assim, tem vários formatos de folha, não é isso? Folha de manga, de mangueira, folha de abacate, mas eu vou ensinar aleatoriamente um tipo de folha simples. Olha só, vocês se baseiam mais ou menos assim. Você faz o talinho no meio, então você bota a mão para o lado direito. Então você faz essa curvinha, faz outra, faz outra e sobe. Olha aqui. Então você vai para a direita, dá uma curvinha assim aí, dá uma subidinha. Olha aqui, que formato. Então você vai pegando a pontinha da estela do pincel e vai puxando. Essa aqui vai deixar a elegância da folha. Não tem problema que ela saia desordenada ou... Porque simplesmente é um desenho, uma mão livre. Não é um desenho profissional. Então essas pequenas falhas que surgiram do seu desenho, essa aqui vai ser a elegância do tecido, da pintura, da pintura, aliás. Também não precisa vocês preencher tudo de tinta. É como se fosse um vazadozinho, ó. Então vai dar pequenas riscozinhos, como se fosse um riscozinho no pincel. Eu vou mostrar a vocês. Olha só que elegância. Afuma um tipo de folha. Vou fazer outra mais simples ainda, ó. Fazer outro tipo de folha mais simples ainda. Você faz uma curvinha à esquerda, a seda tá seca, molha outra vez. Vem para a direita, faz essa curvinha e sobe, ó. Então você volta para o meio, dá uns pequenos riscos e faz isso. Puxa. Como se fosse um risco de caneta. E vai de baixo para cima, fazendo pequenas mesclas com as sedas do pincel, ó. Tá vendo? Volta para cima e vai puxando. Tô fazendo rápido porque eu fazia várias. Olha só. Esses espaços vão ser a beleza da folha. Fazer outra folha. Vocês vão aprender hoje folha. Lindo. Então vai puxando. Vai puxando. É muito simples de fazer. Basta você usar a criatividade e a imaginação. Vamos fazer mais alguma coisa. Pega-se e faz uma criatividade. Puxa o cabinho dela para baixo. A outra meio desordenado. Então aqui vocês vão criando. Dando pequenas mesclas. Vão usando a criatividade de vocês. Aqui é vocês que mandam. O pensamento é de vocês. Olha aqui. Tô ocupada. Tá vendo? Esse é um tipo de folha. Muito simples. Então o que é que vocês vão fazer agora? Eu imagino. Muita gente. Porque o tecido tem muito espaço. Então é livre. Tem muito espaço livre para vocês fazerem. Aí. A criatividade de vocês. Então vocês vão fazer o sol. Vamos supor que você queira fazer o sol. O sol, como muitos sabem, é como se fosse uma bola. Então você faz uma imitação. Uma imaginação de vocês. Uma criatividade de vocês assim, ó. Então vocês vão fazer isso. Esse risco. Esse pequeno riscozinho, ó. Tô fazendo isso aqui que é para vocês entenderem melhor que tipo de desenho vocês podem fazer na manta de vocês. O que vocês imaginarem vocês podem fazer. A vovó tá fazendo um vídeo, por favor. Não me atrapalhe. Por isso que eu não gosto de fazer vídeo de dia. Por causa disso. Quando eu invito a fazer vídeo de dia, por causa da iluminação. Aí é um bate-bate. É carro na meia rua. Aí eu não suporto. Eu não suporto. Eu demoro a fazer vídeo. Mas quando eu faço meus vídeos, aí pronto. O vizinho bate de um lado. O outro bate do outro. Aí eu não gosto. Por isso que eu gosto de fazer de madrugada. Faço meu vídeo tranquilo. Aqui o olhinho. Olha só o sol. Fico perto das folhas. Tá vendo o sol? Vai se vai do jeito que vocês querem. Tem muito desenho. Muito mesmo. Então vou escolher outro tipo de desenho. simples pra vocês entenderem como é fácil, fácil, fácil. E fazer o que vocês quiserem. Querem fazer o que? Vocês querem fazer uma tulipa? Vamos fazer uma tulipa então? Tirar esse cabinho. Fazer uma tulipa. Olha, uma tulipa. Imagina uma tulipa. Ela é tão simples de fazer. Basta vocês olhar perto da tulipa. Que vai ser mais ou menos assim, ó. Tá dando pra ver? Quero que vocês vejam a formação da tulipa. Então vocês virem a mão assim, ó. Olha a pétala dela já formando. Então vocês vão puxando, vão puxando as cedras. Com as cedras do pincel vão dando esse repuxãozinho, olha. Pro centro. Vão puxando da pontinha do desenho pro centro. Tô fazendo assim bem rápido. Então vamos pegar o verde. O verde pra fazer o cabinho. Então você desce aqui, tá vendo? Vamos fazer uma pétala dela. Uma folha. Então você pega meio desordenada assim, ó. Passa pra esquerda, direita. Dá uns puxãozinho assim, ó. Essa aqui é a tulipa. Faz outra assim meio desordenada pra esquerda. É grande, viu? A folhinha dela. Então você vai puxando, puxando, puxando. A mão leve. Pouca tente vai, porque quando você lavar, depois 72 horas não sai. Olha aqui, que coisa linda a tulipa. Vamos fazer mais uma embaixo. Vou querer azul. Então, azulzinho, tô fazendo tudo isso pra vocês aprenderem, ó. Então o que é que eu vou fazer? Outra aqui embaixo, ó. Vem aqui. E vão puxando, puxando, ó. Eu faço rápido, porque eu já tenho a técnica já. A mão fica leve. No chante eu puxo a tinta. Aqui embaixo vocês puxam. O cabinho verde. Então você faz aqui a atividade de vocês. E você vai preenchendo toda a manta, que tem vários formatos de desenho, ó. Vou fazer mais um aqui pra vocês, se der tempo. É muita. É muito comprida a manta. Muito mesmo. Dá pra fazer um forro de cama. Fica muito bonito. O que é que eu vou fazer agora? Deixar refri. Fazer uma coisinha bem engraçada pra vocês. Tum. Porque não tem ninguém pra filmar esse desenho que eu tô fazendo pra vocês. Não tem mesmo. Só que eu quero... Quero o amarelo. Não, eu quero o azul. Quero um azulzinho. Com saudade negra. Colocar o coraçãozinho dela. Aqui é outra. O rabinho dela dá uma subidinha e volta. Então você vai mesclando. Vão mesclando, vão puxando. É muito fácil de fazer e o tecido ajuda aqui só. Eu forrei. Eu não colei. Eu não colei o tecido. Na bancada apenas. Eu coloquei papel por baixo. Porque eu já tenho a prática. Então não sai. Porque eu tenho um cuidado. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer. Vou fazer o biquinho dela que é vermelho do passarinho. O desenho. O desenho dele. O desenho dele. O desenho dele que tá faltando. É um desenho livre, não é um desenho profissional. Então, algumas falhas vocês não consideram. Todo mundo tem condição de fazer um desenho livre? Tem sim, como tem. Então, agora o que eu vou fazer? A madeirinha aqui, eles estão em cima de um suportezinho. É o desço. Olha, tá vendo? Eles estão em cima de um suporte de madeira desço. Olha que engraçado. Eles vão criando o desenho de vocês. Aqui, vou fazer puta gracinha. Tá já terminando o vídeo, mas eu vou fazer. Isso aqui eu vi em algum desenho. Em alguma revista que eu tô fazendo pra vocês. Vou encerrar. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Olha pra aqui, que lindo ficou. Tá vendo que coisa linda? Muito lindo. Espero você no próximo vídeo. Vou mostrar como foi que ficou toda a peça forradinha, no lugarzinho certo. Até o próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.